A Rússia e a Coreia do Norte vivem o melhor momento de sua relação em décadas. Os dois países têm pontos em comum, como o histórico de regimes comunistas e o fato de que foram parceiros próximos durante a Guerra Fria. Mas tudo mudou com o colapso da União Soviética nos anos 90 e a mudança de liderança na Rússia capitalista, a ponto de Moscou ter aprovado duras sanções contra a Coreia do Norte por causa de testes nucleares realizados em 2017. Como foi, então, que os dois países retomaram a amizade? Eu sou Julia Granck, da BBC News Brasil, e neste vídeo vou explicar essa relação. Os laços entre Pyongyang e Moscou remontam à própria fundação da Coreia do Norte, em 1948. Depois da Segunda Guerra Mundial, o regime soviético de Joseph Stalin ajudou a alçar ao poder Kim Il-sung, avô do atual líder norte-coreano, Kim Jong-un. Isso contribuiu para que o regime norte-coreano fosse parecido com o soviético, mas, claro, com as particularidades e as tradições coreanas. Durante a Guerra da Coreia, nos anos 1950, Moscou apoiou o norte contra o sul. E nas décadas seguintes, a Rússia foi a grande aliada do regime dos Kim, financiando com generosos recursos econômicos e materiais, desde alimentos e combustíveis até maquinários e capacitação técnica. Mas a dissolução da União Soviética, em 1991, esfriou essa relação, tanto no governo de Boris Yeltsin quanto no de Vladimir Putin. E a Coreia do Norte, então, passou até apenas a China como parceira poderosa. Os testes nucleares e de mísseis de longo alcance norte-coreanos fizeram a Rússia se distanciar ainda mais. Era um momento em que Moscou não via com bons olhos a instabilidade que esses testes provocavam no mundo. As sanções internacionais impostas em 2017 contra a Coreia do Norte e apoiadas pela Rússia restringiram a maioria das trocas comerciais do país, que ficou ainda mais isolado. A pandemia agravou esse isolamento. Um rígido controle de fronteiras deixou os 25 milhões de norte-coreanos em situação ainda mais precária. Mas em 2019, Putin e Kim se encontraram em uma cúpula histórica em Vladivostok e retomaram as relações. Desde então, o líder norte-coreano tem expressado publicamente seu apoio a Moscou. Ele chegou a dizer que a cooperação entre os dois países chegou a, entre aspas, seu nível máximo em uma frente comum contra as forças hostis. E o que motivou essa guinada nas relações? Bom, de um lado, a Coreia do Norte precisa aliviar seu duro momento econômico. E a Rússia é capaz de oferecer um suprimento importante de combustível e alimentos que permita ao país comunista asiático reduzir sua crise de abastecimento e, em menor medida, sua demanda por maquinário industrial, bens e armas. Essa relação não passou ilesa pela invasão russa à Ucrânia, uma guerra ainda sem sinais de acabar e que motivou duras sanções americanas e europeias contra Moscou. A Coreia do Norte enxergou uma oportunidade nesse maior isolamento externo da Rússia. Segundo o embaixador russo em Pyongyang, Alexander Maksegora, a Coreia do Norte tem interesse em adquirir peças de reposição da era soviética para maquinários pesados, peças essas que ainda são fabricadas em cidades do leste da Ucrânia, como Slovyansk e Kramatorsk, que seguem sob o poder das tropas ucranianas. De fato, em um gesto de respaldo à Rússia na guerra, a Coreia do Norte é um dos três países do mundo que reconhecem como estados independentes as regiões de Donetsk e Luhansk, províncias ucranianas no momento sob controle de tropas russas. A Rússia também busca benefícios na retomada dos laços com a Coreia do Norte. Primeiro, porque pode contar com o voto favorável norte-coreano em resoluções que envolvam a Rússia na ONU. Segundo, porque Kim Jong-un pode produzir algo valioso para Vladimir Putin neste momento, instabilidade política no plano internacional. Como explica André Sanches Brown, correspondente da agência espanhola EFI na Coreia do Sul, os testes nucleares e de mísseis norte-coreanos podem ser uma dor de cabeça extra para os Estados Unidos enquanto ajudam a Ucrânia a enfrentar a Rússia. Fora isso, várias organizações estimam que 20 mil norte-coreanos trabalhem em lugares remotos da Rússia, apesar da proibição imposta a isso nas sanções de 2017. Para o historiador Sergei Radchenko, o benefício disso é mútuo, porque a Rússia recebe mão de obra capacitada, enquanto a Coreia do Norte tem uma fonte extra de divisas. E como fica a China nessa história? O país ainda é o principal aliado do governo norte-coreano. Durante a Guerra Fria, o então líder Kim Il-sung tirou proveito de um período de relações azedadas entre Moscou e Pequim para manter sempre um equilíbrio entre os dois, e sem depender exclusivamente nem de um e nem do outro. Daí, com a saída de cena da União Soviética, a China virou o grande parceiro externo dos norte-coreanos. Em 2019, 90% do comércio exterior da Coreia do Norte era com a China, segundo estimativas do Observatório da Complexidade Econômica. A China considera a Coreia do Norte uma espécie de amortecedor em seu extremo oriente norte, entre seu território e o da Coreia do Sul, onde os Estados Unidos mantêm bases e tropas militares. E Pequim costuma usar sua influência quase exclusiva sobre a Coreia do Norte para conter, dentro do possível, o temperamento explosivo de Kim Jong-un. Agora, segundo especialistas, pode ser que o governo chinês não veja com bons olhos a aproximação entre Pyongyang e Moscou, porque pode perder parte da sua influência sobre o isolado regime norte-coreano. Por hoje é só, mas você pode assistir a vídeos de temas internacionais importantes no nosso canal do YouTube. Obrigada e até a próxima!